Olha aí pessoal, mais duas moranguinhas aqui da horta e uma moranguinha lá da chacra. Quem acompanha nossos vídeos tem visto que eu tenho colhido bastante moranga e abóbora cabutiá. Desse local pequeno aqui, não é um local grande. Para um pátio até que grande, um espaço bom que eu tenho reservado o pátio. Mas por que eu deixo esse tanto de espaço para moranga? Hoje em dia a gente está dando preferência para trocar o trigo. Então, muitos dos vídeos que vocês veem, que a gente usa, em vez de usar farinha de trigo, a gente usa a mandioca, o aipim, a gente usa a batata doce. E agora a gente começou também a usar a moranga. A moranga como massa de fazer bolinho, várias coisas a gente tem usado moranga. Além das tradicionais que a gente sempre usou, que eu já tinha colocado vídeo aqui para vocês, que é a lentilha com moranga, a abóbora cabutiá caramelizada. Então, a gente tem bastante diversificação para onde usar a abóbora cabutiá e a moranga. Para aproveitar esse espaço para moranga, todo para moranga, eu planto as minhas hortaliças em plástico, em garrafa plástica. Olha aí, estão bonitas. Olha aí. Até o tomatinho cereja, a segunda leva, eu estou plantando mesmo para plástico, para deixar espaço para as morangas. Olha aí. Nossa, pinafre. Nossa, pinafre.